Fala galera esperto e sadinho, João falando, e estamos aqui hoje com um Call of Duty Modern Ele é praticamente um jogo FPS, matei um, 500 de XP, ah tem que pegar a bomba antes, que burro, dá zero pra mim, que bom, vai dormindo Sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo, eu acabei de começar a ligar, ô louco Tá Estão pedindo pra mim sair, entra, de novo Tô gravando Ae, galera Bom, já deve ter falado isso, mas não sei se eu falei isso FPS é First Person Shooter Que Forza Que legal porque que eu fui quicado Eu não sei Acho que não podia gravar Voltei galera E estamos aqui com um Survival Survival Modo Survival Aqui o cara diz que a gente, que ele não foi dentro de áudio Reforça pra gente, que a gente tem que fazer o que a gente deu pra subir Então, considerando uma travadinha básica Nos gráfico mínimo, ó Né Isso que é massa Tira Cadê? 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 Matar na faca é massa? Opa, errei, errei, ah agora matou Morreu Morreu, falou Né Né Morre, demônio Ô louco Travadinha básica Digo Bogeymon Digo Ah, não posso perder o Rampage Cadê? 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 Meu Deus Cadê? Traz Não, tá na frente Ah, que massa Agora vem o cachorrinho Patrinho, que estrela Eu juro que eu quero pegar ele Peraí, peraí Peraí, peraí Eeeeeee Cachorrinho come fígado Peraí 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 Então, era isso galera Quem gostou, clica em gostei Aqui embaixo Quem não gostou, clica em não gostei Aqui embaixo também E diz aqui que eu posso melhorar E quem tem alguma sugestão de algum jogo Posta ali Posta ali Que eu vou estar fazendo o possível Para mostrar esse jogo E eu não estou me concentrando direito Por causa que eu quis matar alguém E obrigado por quem me aguentou até agora Eu favorito o vídeo que isso vai ajudar muito na divulgação Se você gostou mesmo do vídeo e gostou do jeito que eu falo E alguma coisa da qualidade Qualidade que não né Mas Se inscreva-se Ali em cima Se inscreva-se Português nota 10 Minha professora vai amarra ouvir isso Cadê? Cadê? Ah aqui Finalizando uma facanha no cu Não, mentira não sabe Então Falei Vazei Tchau